O México é palco desde sexta-feira da pior intempéria dos últimos 50 anos, que provocou já 80 mortes, afetando mais de 82 mil pessoas. Na zona turística de Los Cabos, na Baixa Califórnia, as autoridades começaram a evacuar as zonas inundáveis, quando mais de 39 mil pessoas foram deslocadas entre a costa do Pacífico, afetada pelo agora furacão de categoria 1 Manuel, e a costa atlântica, assolada pela tempestade tropical Ingrid. Na estância turística de Acapulco, a subida das águas isolou centenas de pessoas nas aldeias vizinhas que tiveram que ser resgatadas por helicóptero, afetando centenas de casas. O Presidente da República anunciou que vão vir casa por casa para constatar os danos, tendo prometido ajudar os afetados, mas até agora não vimos nada nem ninguém. Há relatos de pilhagens na cidade, onde o aeroporto se encontra igualmente inundado, tendo obrigada as autoridades a transferir mais de 2 mil turistas para a capital. Centenas de militares foram enviados para o terreno para prestar assistência aos refugiados, quando pelo menos 77 municípios já declararam o status de calamidade pública.